Para fazer a cenoura, nós vamos precisar de feltro laranja e verde, enchimento, linha ancor moliné e linha de costura. O primeiro passo é imprimir os moldes, que eu vou deixar no blog e o link aqui na caixa de informação, e recortar uma parte laranja e essas duas partes em verde. Depois, você vai dobrar o molde da cenoura ao meio, direito com direito, e passar uma costura, fechando essa lateral. E vai ficar desta forma, e agora a gente corta o excesso, e vira a peça para o lado direito. Agora, vamos colocar o enchimento. E fazer um ponto de alinhavo próximo da borda, para franzir e fechar a peça. Para tampar essa parte, nós vamos colocar esse círculo de feltro. E prender com ponto de casear, igual ao vídeo do morango. Coloco alguns alfinetinhos aqui, para ele não sair do lugar. E vai ficar com ponto de casear, igual ao vídeo do morango. E vai ficar com ponto de casear, igual ao vídeo do morango. Agora, vamos enrolar. E dar um pontinho aqui, com linha de costura, para segurar. Vamos colocar centralizado no topo da cenoura. Vamos prender com alfinetes. E costurar com pequenos pontinhos. Arrematar. Arrematar. E está pronta a cenoura. Assim. Vamos lá. Nós vamos. Nós vamos. Obrigado.